Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Solve o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinhão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira Viva TV Leste nesses 40 anos no ar! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Eu aqui e você aí pra abrir a semana Graças a Deus essa parceria deu certo, né? Vem comigo segunda-feira Hoje o menino não grita lá sexta-feira não, né? É, faz um segunda-feira também É, pra mim é tudo igual Segunda-feira, abrindo a semana 3 de novembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso na nossa super câmera instalada no Pico da Ibituruna mostrando aí a região central, a Avenida Minas Gerais, né? Clamoni, será que tá quente ali? Vai chover? Vai chover? Quem falou isso? Vai chover? Ah, o diretor que voltou Terminou o curso, o diretor, nesse período de férias aí fez um intensivo Ô gente, isso aí pra você dar uma olhada aí Serra, área central de Governador Valadares Tô vendo ali a Minas Gerais, Marechal Floriano A Praça Serra Lima lá Todo mundo na sombra, né Lamoni? Ainda tem uns corajosos atravessando ainda lá A espia Tá todo mundo na sombra Gente do céu Pensa numa cidade quente Você que tá pensando em vir aqui em Valadares resolver suas coisas Se você puder deixar pra vir o mês que vem Eu recomendo Agora se for fazer compra Pode vir Vamos movimentar o comércio Sol rachando Minas Gerais Viva Governador Valadares Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Agora que dá pra ver, ó Olha lá BS116 Ao fundo do pico da Bituruna Gente do céu Tá quente assim esse tanto? Vocês aí que tão na cabine aí O último a chegar aí Como é que tá aí? A pele Deu tudo certo? Hã? Tudo certo Então, meu diretor Você de casa Colegas do estúdio Da cabine Produção Presta atenção no que eu vou falar agora Essa frase agora Eu preciso te falar Não queria A temperatura Pode chegar A 42 graus É Hoje Pode chegar a 42 graus Hã? É Humidade relativa do avari Entre 20 e 87% Pensa no lugar que tem sol É aqui É aqui Não, aqui no estúdio não Mas em Valadares tem sol Ah, você que tá chegando aí Pode pegar Aliás Espicha a mão pro lado de fora Com luva Com luva Se não Você queima a sua mão É sol demais Vem comigo Porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Ó